Estão abertas as inscrições do concurso Mandando o Bem no Trânsito deste ano. Conversa agora com a coordenadora de comunicação, Marcela Rezente, que vai explicar um pouquinho para nós como será esse concurso. O concurso Mandando o Bem no Trânsito acontece anualmente. Esse ano o tema é Trânsito e Meio Ambiente, como valorizar a vida. E poderão participar todas as escolas que estão até 5 km da MG 050, no perímetro de Juatuba até São Sebastião do Paraíso. No total, são 174 escolas participantes do programa. Então, tanto escola quanto professor e alunos do Ensino Fundamental 1 e 2, Ensino Médio e Educação Especial poderão se inscrever no concurso. Como fazer a inscrição? As inscrições foram abertas no dia 22 de junho e vão até o dia 30 de julho. Está disponível no site da concessionária, que é www.nascentesnet.com.br, o regulamento e a ficha de inscrição. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e encaminhar para a concessionária.